Até onde é possível atualizar a teoria para os dias atuais sem ser revisionista? Nesse ponto, o Lucas está bastante certo. Ele fala que o marxismo ortodoxo, em relação ao seu método, a análise do método pressupõe o bom conhecimento da realidade. O bom conhecimento da realidade pressupõe a odiernização, a atualização da teoria sacou mais ou menos esse rolê. Como não ser revisionista? Não se voltando contra o método. É basicamente isso.